Fala, papá! 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 Vamo lá, mais rápido a sair da bola. É o Navasco, vamo lá. Vamo lá, Jota, vai lá, Jota. Abre cá, meu rato, abre cá. Vamo lá! É o Yuri! Gol! Volta pro nosso lugar! Gol! Vamo subir essa, né? Vamo subir essa, né? Vamo subir essa, né? Vamo ir lá! Vamo, já! Vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Ando Diogo! Vá lá, vamo lá! Não entrava no jogo! Ando Guedes! Vai atravessar! Vem Guilherme! Sepolta, Sepolta! Isso, Jota! Vem Ventes! Estás inspirado! Ó Yuri! Acorda-se, faz favor! Estás muito próximo dele! Vá Bruno, ganha! Não deixa! Vem Guedes! Ando Guedes! Vem Guedes! Vem Guedes! Vem Guedes! Vamos rápido, rápido! ճ湯 fermörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörör Vem! Vem, Guilherme! Vem! Vem! Vem, Guilherme! Vem, vamo lá! Vem, vamo lá! Vem, vamo lá! Acredite! Vem, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Rafa! Rafa! Vai entrar aí! Rafa! Boa noite! 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 o arco macho o arco 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 arco Já estás a inventar, pá? É isso, 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 pá? Pai, eu quero ver o vosso critério. Ali o rapaz era estirado, não marca. Agora a marca é penal. É mesmo a falta igual. É isso, pá? É isso, pá? Eita. É isso, pá? É isso. Gente, a gente, a gente. É isso, pá? É isso, pá? Tire. Daniel! Isso! Ande, Daniel, ande, Daniel. Não deixe! Não deixe! O que é isso? Calma, 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 calma. Está boa, Yuri, é isso mesmo. Bem feito. Acredite, papão! Simbora, papão! Vai, voltei para o gol. Vai, saca! Tira! Tira! Vai, Anderson! Pega dentro! 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 Anda, rafa! Anda, rafa! Calma! Certo! Igual, papão! Mais um! Boa! Boa! Só o braço. Levo o treze. Anda, anda! Está a passo, Yuri! Está a passo, Yuri. Vai embaixo de pé. Vai embaixo de pé. Vamos, vai, vamos. É que estavam lá, pai. Estão deixando lá, pai. Estou deixando aquele campeão correto. Estão deixando aquele campeão? Estão deixando. Aplausos Ó palhaço, não vês o que é ali falta pá? Estava voltando a tocar um bocadinho do cu, ó palhaço. Ó palhaço, não vês pá? Estás a brincar com esta merda ou quê pá? Yuri! Tantas, vem! Você não sabe marcar as voltas também para baixo? Bora, bora, na direita de início. A gente é a segunda meia. Vai, papo! Martim, Martim! Mexer aqui. Mexer aqui. Martim logo. Não sei o que é porque as marcas são umas faltas e outras não as marcas. Gol, papo! Ah, que bom! Oi, oi! O que é o meu jogo? Bom falo, louco! Guardi, guardi! Ando! Juta! Ana! Juri! Onde? 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 6. Onde? 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 Vá, 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 vá! Vá queistinho que pitaste, pá! Vá lá! Só vês para um lado, pá! Deves ter o padeiro lá em casa. Tens que pitar igual, pá! Mas não é assim, pá, como é que é! Se tem vir brincar, vai brincar para o jardim, pá, não é para aqui! Para aquela merda, olha para aquela merda, o gajo está mesmo armado, o gajo está armado em palhaço, o gajo está armado em palhaço, olha aqui pá, então você não vê pá, não Cala-te o quê ó, ó barbicha de merda, palhaço do caralho, deves ter o padrão lá em casa Estás a brincar com esta merda pá, não é assim pá, a pita é igual pá Esta espiratina está a mandar calar, esta a puxar o gajo Vem! Vem cá! Vem cá! E tem que pitar com os meus filhos, papai. Estou aos meu mestrettinho. É sempre a mesma palhaçada, pá, já na semana passada foi a mesma palhaçinha, és um palhaço que ganas para aí. Vá lá para cá, vai 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 lá para cá. Está aí só para um lado, pá. Até faltas iguais vezes para um lado e para outro lado. Estás armado em Camilo ou aqui, pá? Estás armado em Camilo, cabrão? Ganha, Bruno! Estás armado em Chico ou aqui? Não brinca! Não brinca! Liberta a bola para lá! Não brinca! Volta! Volta! Estás armado em São Paulo! Não mexa! Não brinca! Não brinca! Não brinca! Não brinca! Vamos lá, Popó! Cala, velho! 5 segundos! Rafa, Rafa! Vai, vai, vai! Bora, Popó! Bora, Popó! Sai, sai, sai! A policiaia! Não, mano... Timbora, timbora! Mais um, Popó! Mais um! Vai, leva aqui! Ataque a Jota. Vai Tomás, acredita? Boa, linda! Segura um pouco mais um! Cai, cai Rafa! Não deixe de jogar Rafa! Vai Rafa! Goste, não largue mais um lá. Braço, linda. Segura, gole, gole. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 É bom, é bom, é bom! 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 É bom, é bom! É bom, 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 é bom! É bom, é bom, é bom! 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 É bom! É bom! É bom! É bom! É bom, é bom! É bom, é bom! É bom, é bom! É bom! É bom! É bom, é bom, é bom! 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 Aplausos 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 E aí, que é teu? 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 Boa! 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 Aplausos Aplausos